E olha que a leitura de um livro pode chegar assim, sem bater na porta, sem a gente planejar nada e ser a melhor leitura que a gente está fazendo no momento. Quer dizer, eu estou falando a gente, mas aconteceu comigo. Imagina se há poucos meses atrás eu, Lilica, ia ler a história de um cara que é obcecado por matar uma baleia e um livro que trata de navegação. O que me trouxe esse livro, principalmente, acho que foi a metáfora que é caçar mobitique. É a metáfora de se querer acabar com algo impossível, algo da natureza, algo talvez aí a gente possa, eu acho que eu fui levando para essa linha do grande domínio do ser humano, hoje talvez aí a questão do capital, a questão da nossa sociedade, esse seu ponto de vista capitalista, tem como a gente sair disso? Eu acho que nem o Capitão Fantástico do filme conseguiu. E essa caçada que se vai de alguém que não desiste, de alguém que não vai desistir e que tem aquele idealismo de vencer o mal. Poxa, aí eu fui para a Mob Dick. E olha que personagens. Ismael é o narrador dessa história e ele é, acho que o melhor narrador que eu já li. Talvez até ganhe de David Copperfield, porque me lembrou muito David Copperfield essa leitura. David Copperfield narra a sua própria história, é o Dickens, Charles Dickens escrevendo. E aqui o Ismael narra a sua história e os personagens que ele convive nessa ida. E por que ele escolheu ser um baleeiro? Mob Dick conversa muito com o conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Às vezes é preciso sair da terra para se perceber as coisas da terra. A poesia de Mob Dick mostra a limitação da terra como a limitação do nosso ser. Como a limitação das coisas que estão aqui sobre as regras dos homens. E no mar temos regras, mas se tem aquele horizonte que não tem fim. O horizonte infinito. Então toda essa preciosidade do mar está sendo o melhor de Mob Dick. Parece que você vislumbra a verdade intolerável aos mortais. Que todo pensamento profundo e sério é apenas um esforço intrépido da alma para manter a independência de seu mar aberto. Enquanto os ventos mais fortes do céu e da terra conspiram para arrastá-la para a costa traiçoeira e servil. Mas como na ausência da terra reside a suprema verdade, sem praias, indefinida como Deus, assim, é melhor sucumbir no infinito tempestuoso do que ser vergonhosamente levado ao sol a vento, mesmo que isso represente a salvação. E aí, apaixonada pela amizade do Ismael com o Kui Kueg, apaixonada pelo humor que o Ismael vai sempre fazer a sua história, do sentimento do que significa adentrar no mar para ele. E ver a baleia como algo proveniente da natureza, algo de força maior. Eu me apaixonei por Mob Dick. Mob Dick. Mob Dick.